Eu vejo na televisão A tropa invadindo o complexo do alemão Eu leio nos jornais Novas notícias de guerras mortais Tem aqui uma frase que ele fala isso E que ele diz que Pra todos aqueles que pensam que olho por olho e dentes por dentes serve pra alguma coisa Não serve, vamos todos terminar servos e banqueros Quem concorda com isso? Você? É um amor Mas é um bom debate A luta é pedagógica Eu tinha falado isso na primeira fala A luta é pedagógica É de entendimento O problema é que esse olhar Esse olhar que vê a possibilidade de eliminar outro É um olhar que é cego quando olha pra você mesmo É um olhar que é arrogante Porque é um olhar que parte do princípio de que Nós somos iguais E é um olhar que criminaliza pobreza Não criminaliza o crime Não criminaliza o crime Até porque na hora do voto Reproduz em elite corrupta Que é a grande responsável por todas essas coisas Então quando a gente Se permite esse olhar no fundo a gente é responsável por isso a favela é fundamental pro Rio de Janeiro não existe história do Rio de Janeiro sem a história das suas favelas não existe ai de vocês o dia que a favela não sair de casa o problema do Rio não é o dia que a favela descer o problema do Rio é o dia que a favela não descer que vocês vão ter que marrer a rua de vocês que vocês vão ter que lavar a roupa de vocês que vocês vão ter que fazer a comida de vocês que vocês vão ter que limpar a sala de aula de vocês que vocês vão ter que abrir a escola de vocês porque vocês vão ter que fazer a sociedade funcionar mas é com muita facilidade que a gente olha pra favela e no espaço deles, do outro a gente acha que qualquer coisa pode acontecer porque eu não sou um deles porque eu não estou lá porque eu não tenho identidade ética com eles porque lá não estão os meus filhos eu dei aula há muito tempo nas prisões do Rio de Janeiro trabalhei muito tempo na cadeia aliás, se tem alguém aqui que é estudante de direito eu acho que deveria ser obrigatório o estudante de direito antes de se formar conhecer o estilo da cadeia a cadeia tem estilo se não conhece o estilo da cadeia não pode se formar em direito porque não tem condições de exercer a profissão acho mesmo isso se pudesse botar em cima de lei, eu botava eu não posso vontade tem tem que entrar na cadeia pra ser promotor, juiz tem que saber qual é o cheiro da cadeia tem que entrar na favela e ouvir as pessoas saber que a favela produz cultura saber que a favela produz vida menos, saibam, saibam que menos de 1% dos moradores de qualquer favela tem envolvimento no crime menos de 1% dos moradores de qualquer favela tem envolvimento no crime quem dera que fosse de 1% o número de deputados e senadores corruptos envolvidos com o crime no Brasil quem dera que fosse de 1% o número de empresários, bandidos envolvidos com falcatula no Brasil mas pra esses, a gente não pensa na eliminação pelo contrário, nós ajudamos a sua reprodução de poder porque é mais fácil porque é mais fácil é mais fácil eu da minha cadeira eu da minha poltrona quase que decido isso por controle remoto ou remoto controle é uma escolha é a construção de um olhar isso que a gente está debatendo aqui o debate de segurança pública é esse qual é o olhar que eu vou construir enfim eu vou tentar por respeito a quem perguntou responder as perguntas mas eu esqueço uma colocação que eu tinha que fazer eu ia contar um negócio eu dei ao longo tempo eu vou tentar ser rápido eu dei ao longo tempo na prisão é porque tem uma história que me contou muitas histórias e tem uma história e que é importante que eu vivi realmente muito intenso vivi muitas mas essa eu acho que vai a pena plantar que eu acho que é um outro olhar possível para vocês tinha um preso que era um aluno que você sabe muitos anos e ele era muito chato um aluno e provocante era um projeto de educação popular baseado na metodologia do Paulo Freire então eu era muito jovem na época eu ando algo junto com vários outros jovens estudantes da U e o nosso grande objetivo ali não era que ele fosse um grande historiador fosse um grande físico o meu objetivo ali era que ele entendesse o mundo entendesse o papel dele e largasse aquela vida horrenda que ele tinha o projeto de educação ali era para restabelecer uma relação de dignidade humana com aqueles caras porque eu fundamentalmente acreditava nisso e acredito nisso porque o dia que eu quero deixar de acreditar nisso eu deixo de acreditar no sentido da minha vida e e aí eu não vivo para consumir eu vivo para sentir a vida eu não sou daqueles que compram logo existo acho que tem coisas além da vida então nessa nessa turma tinha um aluno que era muito inteligente e sempre que acabava a aula ele perguntava e aí vocês gostaram? e ele dizia o seguinte mais ou menos não é a resposta é como o professor que eu vi a gente acha bom diz que é legal a crítica mas é mentira a gente não gosta e aí ele ele falava mais ou menos crítica e aí ele sempre me provocava ele falava olha você está dando essas aulas aí você está falando essas coisas mas quando eu voltar para a rua eu vou matar eu vou fazer eu vou acontecer porque ele sabia que isso nos atingia isso atingia todo o sentido pedagógico toda toda a utopia da gente aí daqui eles chamam que é utopia como é triste e como é triste e aí são coisas que o dinheiro não compra e aí eu dei aula há muito tempo para esse menino ele sempre com essa posição de dizer que ele não adiantava para nada que a aula era chata teve um dia que eu entrei ele estava sentado no chão lendo um livro na porta da cela que era a sala e eu passei eu olhei ele estava lendo Capitães da Areia do Jorge Amado e aí quando eu passei por ele eu tenho um jeito meio debochado em alguns momentos e aí eu passei por ele eu olhei para ele e falei bandido perigoso lendo Jorge Amado e andei mais rápido porque aí ele levantou eu senti que ele levantou veio atrás eu andei mais rápido foi na direção das coisas e aí quanto mais eu andava mais eu entrava na cadeia e a porta era do outro lado e não sabia qual ia ser a reação dele porque foi uma clara provocação e o tempo inteiro eu tinha escutado passivamente todas as provocações dele até que decidiu reagir bom, enfim reagiram depois é que eu pensei o que eu fiz e aí eu estava no meio de outros preços cheguei rápido no meio de outros preços que eram alunos e aí ele parou do meu lado e falou pô, tu está me provocando eu falei não, o que é isso estou te provocando vou provocar você no bandido perigoso eu falei pô, tu está me provocando de novo ou seja qualquer coisa que eu falasse ali não iria melhorar né aí eu falei tá boa eu te provoquei eu só falei eu sou muito mais perigoso que você imagina eu falei pô, vamos começar tudo de novo aí eu falei eu sei não, eu sei não, não sabe não sei não, não sei eu sou muito mais violento hoje eu sou muito mais perigoso hoje eu falei tá bom por quê? porque eu larguei a arma para pegar no mico e eu fiquei com a mesma cara de babaca que vocês estão agora né e aí eu e ele me surpreendeu profundamente né e aí ele muito emocionado ele fala hoje eu sou muito mais perigoso que hoje eu não pego no marco hoje eu penso e vou transformar a minha vida e a vida dos outros apostar nisso é muito mais digno do que apostar na liberação dele para quem levantou a mão é uma pena que esse menino hoje está em Brasília tem uma família está trabalhando né se formou fez faculdade e se eu tivesse naquele momento deixado de apostar na vida e na minha capacidade de alterar a vida dele eu tinha perdido uma chance extraordinária de dar uma resposta ao mundo tomara que vocês não percam essa chance no dia que tiver tomara né enfim é eu já perdi todo o tempo que eu tinha para responder as perguntas eu vou responder algumas é pois é isso é assim eles precisam quando chegar lá o agente pergunta qual é a sua facção Se você tiver uma facção São grifes do medo Em lugar pobre não tem crime organizado Em lugar de outro mundo O crime se organiza onde tem poder e dinheiro Não é na favela O crime se organiza no Estado É no Palácio Marabalho, na Assembleia Legislativa É na cúpula da polícia É lá que se organiza o crime Não é onde tem miséria Que lugar do mundo onde tem miséria se organiza o crime? Pouca nenhuma, isso é mentira O crime se organiza onde tem poder Não é em lugar diferente disso Onde tem miséria Pode se organizar a barbárie Pode se conviver com a barbárie Fuzil, tiro, perversidade Sim, crime organizado, não Não As facções são criadas no Estado e na administração da miséria Que é o preço e o papel do Estado Que é o prisionário Qualquer pessoa presa hoje no Rio de Janeiro Se você cortar uma sandália havaiana Você vai ter que dizer qual é a facção que você tem Para você cumprir a sua pena Você precisa de uma facção muito organizada para fortar uma Havaiana Precisa de um crime muito organizado para isso Se você roubar um pedaço de bacalhau Como eu encontrei um senhor lá que foi preso Porque roubou um pedaço de bacalhau Na delegacia de Neves Ele estava na facção do terceiro comando Eu falei O que o senhor está fazendo na facção que roubou o bacalhau? Eu tinha que escolher Eu escolhi e ele estava mais vazio É assim que se organiza Esse é o crime organizado Do Rio de Janeiro Está de sacanagem É isso que a gente chama de crime organizado? Crime organizado Era quando você tinha o Álvaro Lins na chefia da polícia Isso é crime organizado Como diz um amigo meu O Jabuti não sobe em árvore Quem é que botou o Álvaro Lins lá? Por quê? Por que que era o Álvaro lá no chefe? Com quem o Álvaro trabalhou? Quem ficou depois? Quando eu pedi a cassação dele na Assembleia Legislativa Ele falou Você está maluco? Eu falei Não, maluco é você que acha que ele pode ser deputado? Maluco era quem achava que ele podia ser chefe da polícia Sou eu que estou maluco? Me deixa então na minha insanidade Enfim Cuidado com a lógica das facções Nunca vi conta corrente de comando vermelho Se os caras não sabem onde fica a Bolívia Nunca saíram da comunidade Olha, sobre o PP Quero deixar de falar sobre isso rapidamente O PP não é um projeto de segurança pública Eu quero dizer que eu defendo o policial da comunidade há muito tempo Desde o tempo do Serqueira O Serqueira foi um dos primeiros a falar disso Antes do Luiz Eduardo Soares Inclusive Que a minha mãe já viu que é uma figura estranha Mas foi anterior A defesa do policial da comunidade é anterior ao Luiz Eduardo É anterior O Serqueira é um dos primeiros a defender dentro da polícia E foi morto Só para fazer justiça Veja um livro aqui sobre o Serqueira Fomos os primeiros a falar no Brasil Em policiamento comunitário E ele dizia o seguinte Tem que aproximar a polícia Daqueles que a polícia tem que proteger Esse é o princípio do policial da comunidade Né? Então Eu defendo o policial da comunidade sempre Não tem sentido A polícia entrar e matar e ir embora A lógica da guerra Eu falei na minha primeira fala sobre isso Só que tem uma outra coisa Né? Se você olhar para dentro de um baú PP Você vai ver avanços É que é óbvio Você tinha barbárie Né? Você tinha o tráfico A polícia vendendo armas Comprando as coisas Participando aquilo ali Enfim Tiro para tudo quanto é lá Aí o Estado vai falar Embora Eu estou O Estado está entrando aqui Não tem mais A polícia está entrando aqui Não tem mais o tiroteio Qual é o morador que vai dizer que piorou? É igual O meu mandato Nós visitamos todas as áreas do PP Em todas elas Os caras falam o seguinte Olha Não tem mais o tiroteio na porta da minha casa Meu filho sai e entra Não tem risco nem morrer Mas como é que eu vou desconsiderar isso? Claro que isso é importante Claro que isso é um avanço É óbvio Agora Isso pacificou o Rio de Janeiro? Não Não Isso resolveu o problema da segurança pública no Rio de Janeiro? Não Não é verdade São 16 comunidades que tem o PP No universo de mais de mil Onde estão as UPPs que receberam esse modelo? Esse mapa é revelador do seu significado Não vamos esconder isso E eu estou dizendo que eu defendo o policial não é comunitário Mas tem um debate que tem que ser feito Qual é o mapa das UPPs? É sim o corredor hoteleiro da Zona Sul É sim o entorno do Maracanã A Zona Portuária E a Cidade de Deus Única área em todo o Jacaraparó que não está na mão da milícia Única área em todo o Jacaraparó que não está na mão da milícia Por que essas áreas foram escolhidas para receber o PP? E eu não estou dizendo que o PP não é bom Eu estou dizendo que ela representa avanços sim Agora As áreas que foram escolhidas para ser o PP Não foram áreas escolhidas pensando naquele morador Que ele gosta, que ele vê vantagem Não Foi pensando no significado econômico Daquele lugar onde a favela está E não no morador daquela favela Porque se fosse A polícia chegava junto com o posto de saúde Chegava junto com a escola Chegava junto com a política de emprego E não chegou E não chegou Só chegou a polícia É a administração militar da miséria É isso É melhor do que o tráfico? Claro porra Claro que é melhor do que o tráfico Claro que o morador de lá acha melhor Evidente Se eu tivesse lá, eu ia achar também Agora eu tenho uma responsabilidade pública Não posso poder chegar lá e dizer que está tudo resolvido Porque não está Não está A área da Cidade de Deus A área de Jacarepaguá É uma área estratégica para a expansão Da especulação imobiliária E para os Jogos Olímpicos O Porto vai receber A providência foi escolhida para ter o PP Por causa do grande investimento de capital privado Que vai ter no Porto O entorno do Maracanã é grande junto É por causa dos Jogos Olímpicos E o corredor hoteleiro A UPP só pode ser entendida Se ela for vista junto com os muros que servem as favelas E com aquela vergonha Que é a barreira acústica Na linha vermelha e na linha amarela Que é para você sair do aeroporto e não ver a favela até chegar na Zona Sul Como se elas não existissem Barreira acústica O prefeito é cínico É mimado e cínico O prefeito é mimado e cínico Para ser gentil Né? Porque barreira acústica é um cacete Aquilo é barreira ética É para você fingir que não tem favela no Rio de Janeiro Né? Ah, então tá bom Não tem saneamento básico, não tem creche Mas tá um silêncio Barreira acústica Ah, pra porra Não é barreira acústica É para fingir que não tem favela E aí você sai do aeroporto e chega na Zona Sul Onde as favelas são militarmente ocupadas Esse é um projeto de cidade Não é um projeto de segurança pública Não é um debate de segurança pública É um projeto de cidade É um modelo de cidade A UPP só pode ser entendida por uma quantidade enorme de remoções Que estão acontecendo na área do recreio E não são lugares em risco Não são favelas em risco São favelas que estão no caminho dos grandes investimentos do capital E esse é um debate que a gente tem que fazer Qual é a cidade que nós queremos E para quem essa cidade vai funcionar O debate da UPP está dentro deste modelo Não de outro Não estou com isso dizendo que não tem avanços Não estou com isso dizendo que não defendo o princípio publicado Mas precisamos ser honestos Precisamos dizer que tudo o que elas representam E quem elas representam Elas não representam o interesse do morador Não é para isso É um grande investimento Enfim Olha, as perguntas sobre os direitos humanos A do Pedro vai deixar um por último Tem uma pergunta que honestamente eu não entendi Quais são os limites dos direitos humanos? Quem foi aquele? Cadê o meu? Ele tá Eu fiquei tentando entender o que você estava querendo dizer Com isso A luta por direitos humanos é a luta pelo cumprimento da lei Nada mais que isso Se nós cumprimos a lei Nós estamos defendendo os direitos humanos A luta pelos direitos humanos não é a proteção contra alguém que descumpriu a lei Se algo você pensou, eu não sei se foi isso Mas não é isso Porque essa visão da luta por direitos humanos como proteção dos bandidos É uma visão de quem não quer a garantia legal para uma parte da sociedade Então, na dúvida, eu tô falando porque eu sei que muitos pensam isso Não sei se é honestamente o meu caso, tô sendo sincero Mas o limite para os direitos humanos é o limite legal Se nós cumprimos as leis Não pode torturar Quem diz isso? Eu? Sou militar de direitos humanos? Não, é a lei Racismo é crime, sou eu que estou dizendo isso porque eu sou militar de direitos humanos? Não, é a lei O limite dos direitos humanos é um limite legal Agora a luta com os direitos humanos hoje, eu acho que ela tem uma dose além da legalidade Que é a questão da dignidade humana Né? Esse é o marco central Eu sou militante dos direitos humanos porque eu defendo a dignidade humana Seja de quem for Né? Eu acho que esse é o limite E Pedro, olha É... Eu acho que eu já te respondi Mas, enfim É... Quando a gente olha para dentro de uma prisão Eu não estou olhando E... E dizendo Ah, você está fingindo que essas pessoas não fizeram nada E etc e tal É... Quem está preso pode ou não ter feito alguma coisa Quem está solto pode ou não ter feito alguma coisa Agora as prisões têm um significado que vão para além da culpa Né? As prisões têm um significado É... Na relação da ordem Na relação do Estado com a sociedade Estão conseguindo um significado muito grande Quando você entra numa prisão no Rio de Janeiro São jovens, pobres, pretos, moradores de favelas de baixíssima escolaridade Isso não é uma coincidência Isso é um projeto É um projeto de país, é um projeto de cidade, é um projeto de poder Esse projeto não tem minha assinatura Não terá o meu acordo Vou lutar contra ele quando estiver vivo Né? Porque... Não importa o que essas pessoas fizeram Por isso Elas vão ter sua pena Por isso tem um sistema de justiça criminal Que eu vou brigar para que ele seja mais justo Agora, muito mais injusto É a construção de um país Baseado na lógica de que temos pessoas com direito Né? É do consumidor E aí isso é quase que um instrumento de cidadania E quem não é consumidor Não só deixa de ser cidadão Mas deixa de ser pessoa Isso eu não vou pactuar Contra a lei do sul É que a gente está lutando Eu não falei demais Obrigado Obrigado